Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Caramba, um tanto de gente aqui, meu Deus É festa Todo mundo entra Filinha, filinha, filinha Todo mundo entra pra direita Achei um monte de laranja Eu sou uma laranja Vou fazer um suco, tchau Vou ficar aqui dentro não, tá louco Um tanto de gente, meu Deus Tem muito seca, Cris, corre 9 segundos Ó, dá pra entrar aqui no fundo Dá? Sim Oi, Cris Onde tá o Sheenbox aqui? Vou ficar aqui Não dá pra entrar por aqui não, eu acho Vou ficar aqui olhando pra baixo Vou ficar aqui olhando pra ali, se passar pra lá Beleza, eu tô olhando pra Pra onde tá o seca Olha esse Sheenbox, vai acabar ficando as três empurrados aqui Sem conseguir se mover Não vi nada Não, acho que a gente vai ganhar, hein Acho que a gente vai ganhar Opa, o que é isso? Cara, você tá com... O que? O Sheenbox tá com o negócio que ele se transformou até agora, Cris Olha lá Como assim? Em cima dele Ele tá segurando no E ainda E não largou Sério? Sim Ai, meu Deus Vai denunciar Sim, se colocar isso pra fora vai denunciar Ai, caramba Mas a data tá ótimo Não É, não Tem dois que ficar parado lá de boa Não tô vendo nada aqui Cody 2012 Cody 2012 Eu sei isso, Cris Você tá cheirando meia demais Outra laranja aqui Passou uma laranja Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá Ai, meu Deus Vai ver a gente Mandou bomba aqui, a gente morreu Ai Matou quatro, velho Que sortudo, velho Tá louco Ô, louco, velho Que isso? Nossa senhora Tem gente aqui Opa Ai, peguei um galão Aham Laranja Eu não consigo pegar laranja não Oi, já, tudo bom? Eu vi um galãozão passando ali Olha tu, né Sério? Ai, eu vou ficar escondido aqui Ai, meu Deus, Cris Eu não consigo esconder É, eu vou ficar aqui parado Esperar que ninguém me veja aqui Tem três ciclos aqui, velho Não vai dar tempo de eu sair daqui demais Eu sou um galão que tá embaixo da... Ah, não Buguei de novo, velho Você deu dó de bugar, Cris Olha isso Opa Olha Nossa, eu achei onde tem umas garrafas ali Muito louco, velho Eu sou um treco do sharing box Bugado na caixa Colado Tipo um... Você tá do lado do sofá vermelho? Tipo um mofo Você tá do lado do sofá vermelho? Sim Eu tô te vendo Já Você conseguiu sair A caixa do sharing box? Não Tem um cara com a sharing box voando ali Correndo, né? Eu tô embaixo da onde fica aquelas laranjas Com uma garrafa de leite Opa Ah, não Mataram três E o Cris Papagio Ai, meu Deus, Cris Olha onde que eu tô Deixa eu ver Olha onde que eu tô Dá pra ver muito bem aqui, velho Ah, você tá bem, hein? O que que você é? Eu sou uma... Ai, eu sou um latão de leite Latão de leite? Sim, tem embaixo Ai O povo tá tudo morrendo aqui Mandando boba Ah, eu tô vendo você Tá vendo? Sim, tô disfarçado de laranja e leite Sim Não tenta pegar essa laranja, velho Você vem Eu tentei pegar Peguei esse latão De leite Não é fácil pegar laranja aqui não, velho Essa laranja é o maior troll Essa laranja é o maior troll Acho que não dá pra pegar, não Você tava embaixo? Hã? Você tava embaixo? Opa, passou um rato correndo aqui, meu Deus Um rato? Não Laranja branca Laranja branca? Como assim laranja branca? Não sei Descascada Descascada? Hum, não faz sentido Ai, meu Deus Tem alguém olhando pra cá Ai, vai atirar Eu não consigo ver de força Ai, velho Eu não conseguia ver que cara, velho Minha câmera não ia pra lá Que vagabundo Corre, Cris Corre, Cris Sunshine in Box Ai, meu Deus Sunshine in Box Caramba, que tanto de gente é isso aqui Opa, a porta tá fechada Ai, meu Deus, Cris A porta tá fechada Ai, a porta tá fechada O que que não abre? Abriu, abriu, abriu Ai, que susto Cadê você, Cris? Eu não sei onde que eu escondo Eu vou subir pro terceiro andar Boa, é só melancia Nice Que isso aqui, outra Que da hora Peguei uma chain in Box Meio escura Ah, não Ai, meu Deus Não, cara O que você tá fazendo aqui? Já foi pego, Cris Olha onde que eu tô Cadê tu? Olha aí Eu não sei se isso aqui é um bom lugar Isso é uma caixinha? Sim Uai, eu não conheci esse lugar não É no segundo andar Uai, tá bom aí, tá bom Até meio Imperceptível, né? Sei lá, velho Ó, tá vindo um cara aqui Tá vindo um cara Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele entrou Entrou Ai, meu Deus Ai, meu Deus Passa, vai embora Vai embora Vai embora Fecha a porta, cara Pô, entra e não fecha a porta O problema é que agora Tem menos caixa Menos caixa Entrou mais um, entrou mais um Pegou a caixinha Pegou o candidato Entendeu? Ficou embora Pode esconder embaixo da banheira Não dá, não dá pra entrar ali dentro do banheiro, não Olha lá, saiu uma caixinha do banheiro Sai daí, sai daí Sai Ai, meu Deus Olha a peça Ai, foi embora Cris Ganou Acho que eu desceu Vai de novo De novo De novo Vai, vai Não, não Vai, vai, vai De novo Vagabudo Parou, velho Que atua Cris 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 Opa, que que é isso aqui? Eu peguei um presunto Como assim um presunto? Sim É um, não é um presunto Ah, onde que eu vou, onde que eu vou, onde que eu vou Que isso, velho Olha, que que é isso Tem gente aqui escondendo de coisa Ai, ai meu Deus Tá todo mundo aqui Sai correndo, sai correndo Dei em segundo Eu fui pra um lugar que tava todo mundo lá Ah, eu peguei legal Peguei a caixa, velho Boa Caixa é bom, Cris Fecha a porta Beleza, peguei um negócio menor Já tô contente, já Ai, meu Deus Olha Achei um lugar aqui que tem um buraco Boa Eu vim pra onde? Eu consegui voltar pra onde tava o Seeker Eu dei a volta e voltei Joga, velho Ai, meu Deus, Cris Olha onde que eu tô Cadê o Gê? Olha, tem um cara que Deve a manha de esconder ali Olha onde que eu tô Tô aqui esquentando o servidor Olha, você é um presunto Sim, sou um presunto Qualquer coisa, se eu aparecer alguém aqui Eu pulo dentro desse buraco aqui do meu lado Cai lá embaixo Sim, aí cai lá e... Morto Não sei Não, dá pra ver ali embaixo o cara Se tiver alguém embaixo Eu quero subir em cima Acho que você podia ir naquela porta e fechar ela Será? Vê se não tem ninguém lá Tô indo Não, não tem ninguém Pode fechar Não dá pra fechar a porta não, Cris Não? Aperto eu ia aí Isso Vagabundo Eu ia apertar o E Tô até travado, Cris Não consigo nem mexer A toa A toa, Cris É um vagabundo Opa Consegui mover Que jeito que eu tô? Solta Aí, pronto Eu tô certo? Tá Então fica aqui A cadeira virada pra porta Certo? Tá virada pra porta a cadeira? Ai, meu Deus Por que você me arruma, Cris? Tem um cara aí Tem um cara aí Fica quieto Tem um cara de cadeira Ai Ah, eu sabia, velho Dá nem pra correr de cadeira Vagabundo Aperta aí Fecha a porta Pronto Aperta aí Aperta aí Eu larguei meu presuntinho Lá Tava tão bom Cadê o meu presuntinho? Corre, corre, galera Corre, corre, galera Corre Peguei o presunto Mas dessa vez eu vou ser presunto não Aí tem que achar um negócio pequeno aqui Ai, meu Deus Ai, eu vou sair correndo Quero nem saber Tô indo embora Tchau Tem um negócio bacana Oi, Jean Você pegou a cadeira? Sim Tem muita gente aí, Jean Sim, tem muita gente aqui Vou sair daqui Tchau, vou embora Vou buscar ali não Ai, três segundos Três segundos O que é isso? As caixas sumiram aqui Olha, achei um lugar bacana, velho Acho que achei um lugar legal também Ninguém vai me achar aqui Nossa, caiu umas ripas aqui na minha cabeça Você achou que ia morrer? Achei que ia morrer, cara Olha, velho Pô, eu tô tudo passando ali Dando táxi Não Você é tu? Sim De novo, ó É tu de novo? Sim Você tá muito perto de mim Pai, já tá, tia Escutou isso? Opa O que você é, Cris? O que você é? Opa, passou uma caneca Uma caneca? Eu sou uma carne de novo, um presunto Olha, aqui atrás de mim tem um negócio vermelhão Isso Escapando, cara Nossa, você tá lá no buraquinho? Sim Nossa senhora Deu uma volta, deu uma volta Cris, volta, volta Eu tô lá no buraco Eu tô bugado Ah Você bugou no, no que? No jornal No jornal Sim, que droga Olha onde que eu tô, Cris Ninguém vai me achar aqui Tem que tirar essa caixa aqui do meu lado Pra poder me ver Sim Eu já peguei um cara aí Aí todo mundo olha, viu? Sério? Sim Foi Todd, eu vim tu ver Só assim Foi Todd Ah não, eu vou dar Todd não Vagabundo Ó, tô cantando Spider-Man Spider-Man Todd, 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 Todd Não, não, tem três caras ali na porta Tem nada Sim Eles tão tudo olhando pra onde você morreu, Cris Eu acho que Todd luta lá, velho Tem quatro caras lá, velho Ó Olha, velho Pô, tá tudo lá Olha Nossa, que 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 tá todo mundo mandando bomba Tá todo mundo mandando bomba lá Pode ser correndo Cara E não pegaram o cara que tá ali Não? Não Ele era um papel Não sei que ele mudou pra outra coisa Ah, você ficou bugado nele então, né? Sim, ele era um papel, um jornal Tá Todd, já, tá Todd Eu tô dando Todd, vou acabar Toda hora, uhul Tá de novo, tá de novo Eu acho que vou ser correndo, Cris, um, dois, três O povo agora já mudou todas as bombas Será? Cadê ele? Ser correndo Opa, tá um cara Tá chovendo, Sika Sim, tá chovendo, Sika Não sei de onde que veio, mas não gostei disso não É tu que canta essa música aí, do Rei Leão? Sim Não, não sou não Eu que tô bad boys Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tem muita gente aqui, Cris Muita gente Passou um direto Opa Corre já, corre já Tem dois Tá com granada Tá com granada Tá com granada Bora então, tô indo embora Vou passar lá onde você passou Passei Entrou Entrei Agora dá a volta, volta Ela entrou Tá todo mundo procurando Opa, tá vindo pra cá Entrou Que isso? Ai, que isso é cadeira aqui Opa, onde que eu subi? Ó Você Você é uma carne dentro do escritório Sim, tá em cima de uma caixa de madeira ainda Ninguém vai mexer aqui Será? Será? Olha pro vidro se alguém vai passar aí Sim, tô vendo Tem um cara ali de chifre Opa, entrou Entrou Eu nem ia me ver Nem te viu Nem me viu, velho Que caralho Você ia Tá indo pra cantinho Vou entrar e subir E se eu vou dar carne de novo Subir e se eu vou dar carne de novo Caralho, esse pô Tem uma carne ali em cima Ó, ele tá olhando Me matou, que vagabundo Tira o céu Que atua Achei que o vidro era a prova de balas